Música Quem tem poder, faça acontecer Ok? Ou a Globo Arclote 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 Quem tem poder, faça acontecer Quem tem poder, faça acontecer Se tu homem esta cultura, como homem esta cultura grita hippie Homem, hippie Se tu homem esta cultura, como nem é ditadura grita hippie Homem, hippie Homem, hippie Homem, hippie Quem tem poder, faça acontecer Em tuas da oportunidade de fazer desaparecer Tu vais com o caralho Aqui para ti vai ficar grato Tu vais com o caralho, com o caralho desta chave Mas polo caralho estás à espera que ele desapareça Tu não tens poder, fica à espera que o rica faça e aconteça Corta o ta cabeça, mete uma compressa Todos dizem que vão matar, eu estou farto dessa conversa Ah fos, eu estou farto da conversa do wannabe Caga nele bro, eu estou aqui mesmo à espera de ti Não é ele que ele vai perder Ele vai ficar fora Vamos lá, vamos lá ver qual é o decorado que ele manda agora Ele manda agora A minha dica é mesmo o mel Alclote Club vai chorar naquele quarto que é do hotel Percebes-te é assim? Teu ângulo é raso Eu sou tipo artista mas tu estás fora de prazo Não estou, é agora meu tropa tu vais partir Porque muito fala pouco faz acontecer Tu aprende aquilo que está escrito Tudo o que eu mando do people provoca grito Provoca grito? E sabes que estou a 100% provoca grito Mas para mim baixam orelhas é silêncio Sabes o que é que isso quer dizer? Que eu tenho alguém no peito Quando fazem silêncio querem ouvir isso é respeito É respeito mas para as duas são mesmo só folinhas Mover as orelhas bro, eu não consigo mexer as minhas Portanto elas estão-se mesmo no sítio E tu estás a cair a cair... Cair do precipício Cair do precipício Porque claro eu sou o etéreo tipo veigo Eu sou o dono mandem-me abaixo do prédio É que isso é mesmo assim Eu sou tipo homicida Depois de te ganhar perdão lá por tu duvida Ah pois És homicida porque calhares tu do meu lado Para ti vais ficar aniquilado Porquê? Porque tu só decoras Tu quando vens aqui perdes e choras Isto é o universo Vou ficar aniquilado Quero ouro no pescoço Eu estou é o niquilates Percebeste o niquilates Aqui tu nunca bates Tu, tu, tu Sai da roda Cheque mate-te Barulho 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 Terceiro! Ok, já tive uma coisa sobre esse aqui. Para o impar, para o impar. Cabeça em chamas. Prof Jam Cabaret. Subace e seus amigos. Vamos. Oh Vitor. Ando. Cabeça em chamas. Como? Cabeça em chamas. Ficaste bonito nesta câmara. Viste? Ficaste bonito nesta câmara. Só nesta. Só nesta. A cada em quatro capa. Este vai ser foda. Tchau. Pessoal, então. Siga, queiga, siga, siga, siga. E o meu avô. Está vencido. Bata esse gajo no trio. Bata esse gajo no trio. E o meu avô. Bata esse gajo no trio. Bata esse gajo no trio. Bata esse gajo no trio. E vem no ou. Ou. Rimas em três, dois, um. Foi medido. Moves. Hoje tu tens a cabeça em chamas. Estás protegido contra o rocha na pele. Já está formado os camas. É assim. Sou um peixe dourado. Para mim tu não vais furar a pele. Já sou dourado comparado. Mesmo a tal qual cascavel. Eu estou tipo o podcast. Que isso é erro. Grasso. És um peixinho dourado. Adoro casino. Para mim tu és big. Basso. Sabes que dou-te um big. Basso. Falhaço. Percebes como é que funciona? É que eu vi mesmo a Maradona. Mataram os rapas só para amar a zona. Amar a zona. Mas o Maradona mandou-te para a puta que pariu. Porque tu falaste do aquário. Peixinho dourado. Claro. Só mando eu. Tu sozinho. Nunca vais ver dois no mesmo sítio. Por isso mesmo. Tu vais ter que meter escolhos no teu sítio. Deixa eu dizer que tu não és peixinho. Conheço mesmo essa façanha. Na vida nunca deste tipo a peixinho. Eu sou o tubarão a comer a piranha. Sabe qual é a diferença? É Prof Jam. Tipo que é DVD. Sendo é que eu não vou dividir. Tu não tive a dizer... Hummm. Hummm. Vai. Ah. Engasgaste-as. Porquê? Porque eu já te provoquei o dano. Estou contente de ser tubarão peixinho. Mano sou ser humano e rimo. O peixe não rima um caralho. Por isso que tu nesta batalha tiveste um bom trabalho. Não. Eu queria dizer que eu sou Prof Jam. Estás-me a ver num DVD. Tu não te vi menos a minha novo álbum. MD que é ID. Percebes que não tens ID nem Face. Mano sai da roda. Estamos mesmo nesse cabaré. E já está de fora quem rima por moda. Ah. Quem rima por moda. Mas és tu. Só eu Prof Jam. Porquê toda a dica que tu bates. Pro não faz como o Prof Jam. E ele não faz um grito para o Rocha. Porque ele não está fixe. Tu cá basta de perder no bancalho. Porque tu és um triste. Oh mano. Mesmo a sério. Sabes que isso foi um ganda deslize. Há bocado disse que eu era peixinho. Como é que agora dizes que não estou fixe? Ninguém percebeu. Agora tu foste do otário. Assim é que és peixe pequeno. Estou fixe. Quem manda agora no aquário? Mano. Se não percebeste que uma doença rima foi eu. Tu só o imitaste. Então meu bro vai para a puta que te pariu. Eu disse fixe. Primeiro não foste tu. A rima foi minha. Portanto tu vai tentar treinar bocado e lares na tua cozinha. Não é na minha cozinha. É VIP. E estás a pagar entrada. Sabes porque é que não estás com a minha gente? Nem te organiza uma festa privada. É uma festa privada. Sabes que agora eu vou-te dar a galope. É que o mofo não geme. Mas bati na setora. Então digo geme Prof. É bom. É bom. Vem um pai. Pai. Parou-no para a batalha. 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 Sim 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 sim. Mofo! SB! Oooo! Passa Garda! Passa a batalha! Passa e transforma-no.